Há 50 anos, 135 visionários plantaram a semente do cooperativismo, que teve como fruto a CoagriSol. Viemos dia a dia, semeando muito trabalho, e vários frutos já foram colhidos. Na medida em que nossa semeadura avança, o desafio em colher frutos maiores e melhores também fica mais evidente. É por isso que a CoagriSol te convida a ser um semeador. Queremos contar com sua cooperação em uma nova jornada de desafios e conquistas coletivas. Tudo isso com foco em continuar sendo uma organização que pratica o cooperativismo de resultados. A partir de agora, você integra um time de homens e mulheres que tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos cooperados, colaboradores e comunidade. Visão Ser referência na gestão e no desenvolvimento do agronegócio. Portanto, continuamos a ter como negócio principal a concretização de soluções para o agronegócio. Você, semeador e semeadora, é fundamental nesta caminhada, que além de ser recheada de sonhos, é firmada em princípios muito sólidos. Cooperação Cooperação Compartilhamos a visão de justiça e equilíbrio com melhores oportunidades para todos. Por isso, combinamos esforços para alcançar objetivos comuns. Credibilidade Atuamos com compromisso, transparência e idoneidade, construindo relações sustentadas pela confiança e segurança. Excelência Buscamos superar em tudo o que fazemos para oferecer o melhor aos nossos cooperados, colaboradores e comunidade. Integridade Nosso comportamento, negócios e relações são orientados pelos princípios da honestidade, moralidade, respeito e responsabilidade. Senso de pertencer Ambiente de trabalho e de negócios alicerçado pela motivação, dedicação e alto nível de comprometimento com a cooperativa. Solidez Busca constante pelo crescimento equilibrado dos negócios, garantindo a longevidade da organização. Vem com a gente nesta caminhada, semear trabalho, colher conquistas e consolidar ainda mais a cooperação que há 50 anos nos une, nos tornando mais fortes. Com você, formamos a força de quem semeia e colhe, de quem acredita, impulsiona e concretiza resultados. Com você, formamos a força da nossa gente. Boa noite, telespectadores da Lagoa TV. Como vão vocês? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Carla Gelen, sou advogada criminalista, atuo no Distrito Federal e mais especificamente em Brasília. Faço parte da AbraCrim, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas e sou presidente da Comissão da Mulher, da AbraCrim, aqui no Distrito Federal. Bem, para quem não conhece esse projeto ainda, esse projeto nasceu de uma conversa entre duas amigas. E nós decidimos que precisávamos fazer algo em relação à violência doméstica. Essa minha amiga é de Lagoa Vermelha, que é a Marina Trem, que todos vocês conhecem. E eu também sou daí. Eu sou, na verdade, eu fui criada em Clemente Argolo, na popularistância, que todo mundo conhece. Ai, eu tenho até saudades agora, quero mandar um beijo para minha amiga Routinéia. Oi, Viviane, bem fim, tantas pessoas. E eu conheço bem a realidade local. Então, nós iniciamos esse projeto para falar especificamente sobre violência contra a mulher. Porém, hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, parabéns a todas as mulheres, eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa evolução histórica. Diz que são, assim, os direitos que foram conquistados, falo em termos de mundo e de Brasil. Bem, o que nos conta a história da evolução dos direitos da mulher? Claro, obviamente, foram direitos conquistados. As mulheres lutaram muito por esses direitos. No ano de 1909, em Nova York, teve uma manifestação em favor ao voto, do direito ao voto. Porque, até então, a mulher não votava. Ela não tinha o mesmo direito do homem. Em 8 de março de 1917, a Rússia Imperial organizou uma passeata de protestos, especialmente contra mulheres, por causa da fome e da desigualdade entre salários de homens e mulheres. Em 1975, por ali, foi instituído o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. E, na década de 70, a ONU designou que seria dia 8 de março mesmo. Então, enfim, ratificou que já estava pronto. No Brasil, a Constituição de 1824, as mulheres conseguiram o direito de estudar. Porém, elas só tinham o direito de estudar com autorização do pai ou do marido, obviamente, e apenas o ensino primário básico. Era só para aprender a ler e escrever. Ela não podia formar, ter uma profissão, enfim, nada. A Constituição de 1934 veio a proibir essas distinções e privilégios em razão do sexo. Então, vamos lá. A gente não está muito longe em 1934. Eu, que nasci em 79, não estamos muito longe dessa conquista ainda, certo? Mas somente, somente em 1967, que a mulher ganhou a condição jurídica de igualdade com o homem. Então, quer dizer, apenas em 67, o nosso direito brasileiro entendeu que somos todos iguais. Que é o princípio da igualdade, que está elencado até hoje na nossa Constituição de 88. Em 1932, nós aqui no Brasil, nós mulheres, conseguimos a conquista, né? Tivemos o direito ao voto. Que também até 1932, nós não tínhamos opinião, nós não votávamos, enfim. Mulher para casar, ser empregada doméstica mesmo e ter filho. Ponto. Acabou. A primeira mudança veio em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, que afastou, né, a restrição de que a mulher só pudesse trabalhar fora com a anuência do marido. Porque até 1962, e olha, não está muito longe, foi esses dias, a mulher tinha que ter uma autorização expressa do marido para poder trabalhar fora. Então, quer dizer, se o marido não achar de trabalhar fora, acabou. Você fica dentro de casa e você não é dona de si mesma. Graças a Deus, né, depois veio a Constituição de 88, determinando a igualdade de direitos entre os homens e a mulher. E, no Código Civil e as outras leis. E, posteriormente a isso, a Lei Maria da Pé, que é a da legislação que a gente sempre comenta aqui no telejornal, que a gente tenta colocar para vocês, né, de uma forma mais prática, vamos dizer assim, de uma forma mais didática, quais são, o que são as violências domésticas. Então, nós sabemos que não é fácil. Demorou-se, levou-se como eu contei toda a história. Levou-se muitos e muitos anos para que a gente pudesse ter direito a essa igualdade. Porém, a gente tem o direito, certo? Só que, às vezes, a gente não consegue exercer. Por conta da violência doméstica. Então, meninas, além de parabenizá-las pelo Dia Internacional da Mulher, eu deixo aqui para que vocês parem e pensem um pouquinho sobre todos os assuntos tratados aqui. E você, o que você pode fazer para ajudar, para melhorar a nossa situação, para que nós possamos realmente ter esses direitos? Porque no papel a gente já tem. Na nossa legislação a gente já tem esse direito. Agora, de verdade, na prática, o que nós podemos fazer? Primeiramente, obviamente, se informar, certo? E unir-se. Porque nós, mulheres, precisamos nos unir mais. Porque nós sabemos das nossas dificuldades, da dupla ou tripla jornada de trabalho. E precisamos modificar tantas violências e tanto preconceito e tanto machismo que a gente, infelizmente, ainda vê acontecer. Então, eu convido a todas para se mobilizarem juntamente. E vamos lá. Vamos fazer parte da corrente do bem. Você ajuda a outra e a outra ajuda a outra. Quando a gente vê, quando a gente se dá conta, o problema acabou. E realmente, não teremos mais feminicídios, agressões e, enfim, todo o resto da violência doméstica. Um feliz dia das mulheres para você, mulheres. Um grande abraço.